Se você tá aí, não sabe, se casa, se compra uma bicicleta, se continua nesse emprego, se continua nesse relacionamento, se você não sabe por que que tá aqui, então, meu querido, minha querida, pode ser que você esteja tendo uma crise existencial. Bendita crise existencial, porque essa é uma das melhores coisas que podia ter acontecido na sua vida. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo hoje. Desde que eu era criança, eu sempre me questionei a respeito do mundo, a respeito do sentido da vida. Mas eu tive momentos que eu fiquei mais longe desse questionamento, em que eu tava tão envolvida estudando, ou trabalhando, ou fazendo as coisas que eu tinha que fazer, e mesmo quando eu não tivesse coisas pra fazer, que eram obrigações, eu me entretia, eu me distraía com coisas do mundo, com festas, com televisão, com filmes, com lazer, com diversão, com amigos, com, enfim, com a vida. Mas começou a bater uma sensação, a sensação que eu tinha é que eu não tava vivendo a vida que eu deveria viver. Tava faltando alguma coisa. E isso era muito frustrante, porque do lado de fora, assim, aquele papel social, tava tudo certo. Como que eu não me sentia plena? Como que eu não me sentia satisfeita? Aí eu comecei quase que me senti culpada por não me sentir satisfeita, me senti culpada por não me sentir grata, porque eu tinha uma vida perfeita, quer dizer, perfeita, né, nos padrões sociais, tradicionais, assim. Mas eu não me sentia assim. Eu me sentia presa pelas minhas escolhas e a sensação que eu tinha é que eu tava vivendo uma vida que não era a vida que eu deveria viver. E isso era muito angustiante. Até que eu comecei, mergulhei num caminho de autoconhecimento. E o caminho de autoconhecimento, ele é interessante porque tem alguns momentos que são maravilhosos, que você conhece pessoas incríveis, que você faz cursos incríveis, que você faz retiros incríveis. E é tudo lindo e maravilhoso. Mas à medida que você vai mergulhando mais fundo, começa a ficar assustador, porque você vai descobrindo camadas de si mesmo. E não é tão fácil assim. Mas o que eu vim aqui te dizer hoje é que se você tá passando por algo parecido, uma sensação, assim, de que... uma dúvida. Quando você começa a questionar a sua vida, quando você começa a questionar suas escolhas, quando você começa a questionar, mas era isso mesmo que eu devia estar fazendo? Será? Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Você pode estar passando por uma crise existencial. E é algo muito comum em pessoas que começam a questionar a vida. Porque a gente tá num mundo que alguns até chamam que é uma matrix. Que você vai fazendo o que os outros estão fazendo e você vai passando o seu dia a dia, talvez, sem se questionar. E quando você para pra se questionar, às vezes é assustador. Se você tá passando por isso agora e tá sendo muito difícil pra você, talvez seja bom você procurar ajuda, conversar com o terapeuta, com o psicólogo. Cada um tem um jeito de lidar com isso. Ter tido essa crise existencial, foi há mais ou menos uns 4 anos atrás que eu tive essa crise, uma grande crise existencial. Questionar todas as escolhas que eu tinha feito fez com que eu começasse a olhar pra dentro. Fez com que eu conseguisse realmente me observar, me entender, me aceitar. Começar um processo de aceitação das outras pessoas. Eu acordei pra realidade de quem eu era a partir da minha crise existencial. Claro, eu não tô dizendo que é fácil não, não é? E às vezes dá uma vontade de sair correndo, dá uma vontade de... Ai não, para, 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 para. Mas é muito bom. Agradeça se você tá passando por isso. Agradeça porque você tá tendo uma oportunidade de refletir sobre a sua vida. De um jeito muito profundo. O que tá acontecendo agora na sua vida é um chamado. Um chamado do seu coração. Pra você se olhar e pra você se perceber. Porque quando a gente tem uma crise existencial, pode ter certeza de uma coisa. Existe algo que você não tá fazendo. E é uma maneira do seu coração te chamar pra fazer. Pra olhar pra sua vida, pra olhar pras suas escolhas. Pra refletir sobre isso e pra olhar pra dentro. Pra algumas pessoas é mais leve, pra algumas pessoas é banque. Mas é uma benção. É uma benção quando isso acontece. Porque é uma maneira da vida te dar um chocalhão. Então, seja grato se isso tá acontecendo agora. O que tá acontecendo pra você é um presente do divino. É um chamado do seu coração pra você viver uma vida de verdade. A vida que você veio pra viver aqui. Porque se você tá tendo uma crise existencial que você não se conhece ainda. Então, como passar pra uma crise existencial? Acho que a primeira pergunta, a pergunta mais importante das nossas vidas. Se você nunca se fez essa pergunta, faça essa pergunta. E continue fazendo enquanto você não sentir paz no seu coração. De todas as perguntas que existem, a mais importante é... Quem sou eu? Sim, quem é você? Ah, eu sou o fulano, eu faço tal coisa, não sei o que. Não, isso não é resposta. Se eu chegar aqui e disser, eu sou a Nádia, eu sou professora universitária. E eu também conduzo grupos de meditação. Não é essa a resposta que eu tô falando. É aquilo que tá aqui dentro. Que não é a minha profissão, não é a maneira como eu ganho dinheiro. É a minha essência. Eu estou falando sobre isso agora. Parar e se perguntar isso. Se você medita, medite nessa pergunta. Se você gosta de escrever, escreva essa pergunta. Antes de dormir, pense nessa pergunta e vá dormir. Essa é a pergunta mais importante da sua vida. E também é a pergunta mais difícil de ser respondida. Mas quando a gente começa a refletir sobre isso, sobre quem nós somos, sobre a nossa essência, a gente começa a ver o mundo diferente. Foi somente quando eu comecei a me perguntar isso que eu comecei a olhar pro mundo de uma forma diferente. Porque antes eu olhava pro mundo assim, tá todo mundo contra mim e eu tô sozinha. Na medida que eu fui refletindo mais sobre quem sou eu, eu comecei a perceber que eu era muito mais parecida com as outras pessoas do que eu imaginava. Que no momento que eu refletia sobre mim, sobre a minha dor, sobre as minhas dúvidas, sobre as minhas angústias, eu conseguia entender que as outras pessoas estavam passando pelas dores delas, pelas angústias delas, pelas crises existenciais delas. E eu comecei a me sentir cada vez mais conectada com todas as pessoas. Uma conexão num outro nível. Porque uma coisa é você ir numa festa, tá todo mundo bebendo, dando risada, contando piada. Se você for observar, é uma conversa muito superficial. Eu estou falando de profunda conexão. Aquela conexão que você faz quando você olha nos olhos e você se enxerga no outro. Eu estou falando sobre isso. Sobre você se reconhecer como ser humano, grandioso e pequeno ao mesmo tempo. Você conseguir olhar nos olhos do outro ser humano na tua frente e ver isso também. Que ele é tão grandioso como você e ao mesmo tempo ele é tão pequeno como você. Se a gente for pensar no tamanho do universo, em quantos sóis, quantos planetas, quantas galáxias existem, nós nos sentimos pequenos. Mas se ao mesmo tempo a gente pensar, mas eu sou cinza dessas estrelas. os átomos que estão ocupando esse corpo agora, um dia estavam lá na imensidão do céu e aí você se sente grande e infinito. É uma dualidade se sentir grande e se sentir pequeno. Mas nós somos tudo isso ao mesmo tempo. Nós fazemos parte do todo, de toda a humanidade como uma raça humana. E ao mesmo tempo nós somos manifestações individuais dessa criação do divino. Tem uma partezinha do divino dentro de cada um de nós, expressando de uma maneira individual. E ao mesmo tempo nós fazemos parte de todo esse coletivo. E é tão mágico isso. Então se você está tendo uma crise existencial agora, é uma grande oportunidade para você parar e refletir sobre isso. Que você não é tão diferente daquela pessoa talvez que você mais critica. E ao mesmo tempo você não é tão diferente daquela pessoa que você mais admira. Nós somos muito mais parecidos do que nós imaginamos que somos por fora. Se esse vídeo te inspirou de alguma maneira, curta, compartilhe. Se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações para receber o chamado dos próximos vídeos. O desejo do meu coração é que mais insights cheguem até você. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto